Caros amigos, participantes, a Semana do Mar acabou. Eu hoje estou mais descontraído. Como é que é viver esta Semana do Mar? Sem trabalho. Eu volto mesmo. Vem cá todas as semanas porque gosto, sobretudo, de vela e desta Semana do Mar. E tenho participado nas regatas quase todas, mais o meu amigo Luís Paulo Moraes. Nosso trecho, viva António Oliveira. Vai, vai. Apeste de som ou da imagem? Apeste de som. E é comigo. É comigo que sai desse stein. Porquê que o Silma se acorda todos os dias meia para ficar aqui? Como é que eu não acordo? A minha mulher vem trabalhar e vem com ela a trabalhar. Não é não acordar. Viver a Semana do Mar é acordar. A pensar no mar e deitar-se a pensar no mar. O festival de Náutica, quanto mais, está feito num paraíso da bela, não é? O palco de regatas é excepcional. Olha para o trono. Olha para o trono. Olha para o trono. Nós viemos para a Semana do Mar só para participar na regata dos botes. E foi espetacular. Obrigado. 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 Obrigado.